A quinta edição do Colóquio Troca de Saberes aconteceu no auditório do Centro de Ciências da Saúde da UFSM nos dias 13, 14 e 15 de junho. O evento contou com mesas redondas e conferências sobre a produção de conhecimento na área da saúde da mulher e de recém-nascidos. Tivemos participação de conferencistas internacionais vindo de Toronto, vindo da Colômbia e foi uma grande honra porque esse evento iniciou aqui com promoção do nosso grupo de pesquisa e foi muito especial nesse ano trazer a quinta edição novamente para a universidade. Então a gente está terminando essa semana intensa de atividades, mas ao mesmo tempo intensa de atividades, mas intensa no sentido do fortalecimento e da ampliação dessas parcerias da UFSM com outras instituições. Foram 120 profissionais e estudantes inscritos no Colóquio, que foi organizado por dois grupos de pesquisa da UFSM, o Grupo Saúde do Neonato, Criança, Adolescente e Família, o Criando, e o Grupo Cuidado à Saúde das Pessoas, Famílias e Sociedade, o PEFAS. E para além da troca de saberes no Colóquio, o Grupo PEFAS aproveitou a ocasião para comemorar seus 20 anos de trabalho. Por ele já passaram inúmeros estudantes e professores que, através do ensino, da pesquisa e da extensão, puderam crescer acadêmica e profissionalmente. Para a formação da professora Cristiane, o grupo teve um papel essencial. Integrante do PEFAS desde a graduação, hoje ela é a docente líder do grupo e sente orgulho da trajetória que presenciou. Chegar nesses 20 anos e nesse momento com a confiança da professora Estela, para que eu possa ser líder deste grupo desde o ano passado e pelos próximos anos, eu me sinto muito feliz, eu me sinto privilegiada, eu me sinto honrada, porque os nossos estudantes sentem aquilo que eu senti quando eu entrei, que eu encontrei uma família acadêmica. E quando nós estamos em família, a gente pode sonhar, a gente constrói junto, a gente aprende a trabalhar no coletivo. O PEFAS comemora seu aniversário, mas também festeja o fato de ser uma iniciativa bem-sucedida, que produz conhecimento e o leva para a sociedade. Então a gente busca sempre poder devolver aquilo que a gente encontra na pesquisa para a comunidade, tentar melhorar a saúde da população. Então a gente vem trabalhando agora com um referencial metodológico de tradução do conhecimento, que é justamente isso, tirar da pesquisa, tirar dentro do artigo científico e colocar para a população, para poder ser utilizada e poder melhorar a saúde deles. Nós tivemos a oportunidade de constatar o quanto o grupo PEFAS vem produzindo dentro da cidade de Santa Maria, a partir da UFSM, interligando várias unidades e vários campos de saber diferenciado, como medicina, como filosofia, como nutrição, junto à enfermagem, fisioterapia, e trazendo então uma contribuição importante para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto